Esse corte é um oferecimento da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Isso é uma coisa que a gente já conversou muito aqui no cast, né? A gente tava falando aqui nos bastidores antes com o presidente Yuri Romão do Esporte, com o próprio Fábio Mota do Vitória. Eu não me lembro se eu toquei nesse assunto com os presidentes de Nautic e Santa também. Mas assim, é uma coisa que é inevitável. Se você não profissionaliza, desde hoje o Fortaleza tá em outro patamar, é SAF, tem o senhor como CEO, mas se você não profissionaliza, defende esse profissionalismo desde o presidente sendo remunerado, você não consegue chegar num nível que o Fortaleza chegou. Ou eu tô enganado? É muito difícil. Quantos presidentes remunerados que o senhor conhece por aí? Eu acho que esse é um dos caminhos. Certo. E é o caminho do qual eu acredito. Eu acho que quem gera resultado tem que ser remunerado. Sim. Isso é uma coisa básica. Básica em qualquer empresa, em qualquer lugar. Tá gostando do vídeo? Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada. O modelo associativo, ele nasceu lá atrás, né? Como é um clube social, por exemplo. Lá em Fortaleza tem o ideal clube. É diferente o conceito. Ali é pro bem-estar dos associados. Quando você vai pra parte competitiva, né? Que tem que ganhar, que tem que competir em alto nível, a cobrança é diferente, a expectativa é diferente. Então pra você ter resultado, o ideal é que remunere as pessoas que estão dedicando o seu tempo. Perfeito. E isso a gente faz no Fortaleza desde 2018. Eu não tô dizendo que esse é o único caminho. Poucos times do Brasil remuneram. Poucos times, né? Vamos esquecer a SAFES, né? Porque a SAFES já é um modelo profissional que tem que remunerar. Sim. Que tem que ter um dono que vai ter lucro ou prejuízo. Lucro ou prejuízo. E tem os executivos que são remunerados. Mas no modelo associativo, que era o que nós éramos até o ano passado, eu acho que só quem remunerava era Fortaleza, Bahia e São Paulo. Não sei outros clubes que remuneram, pelo menos clubes de maior expressão. Eu acho que tá errado, mas cada um tem a sua realidade. Aí eu vou falar aqui pra quem tá nos acompanhando. O trabalho, o que o Yuri se dedica ao esporte. O tempo que ele usa pro esporte. Será que ele não merecia uma remuneração? Não tô falando aqui de resultado. Resultado, quem vai avaliar é o dia a dia e tal. Mas a dedicação que se tem, o tempo que se tem, né? A luta que eu sei que ele trava. Tô falando do Yuri porque é o atual presidente que eu conheço. O presidente do Náutico Novo tive pouco contato. Do Santa Cruz um pouco contato. O Yuri eu já conheço há mais tempo. Então eu tô trazendo um exemplo. Quem se dedica tem que ter remuneração. Porque o clube gera isso. Qual é o faturamento de um clube de futebol? O futebol a gente trabalha com paixões e milhões. O faturamento do Fortaleza ano passado foi mais de 300 milhões. Será que não pode remunerar quem conduz esse faturamento? E até é justo que remunerem, né? Uma empresa, qualquer empresa aqui no estado de Pernambuco que tenha um faturamento anual de mais de 300 milhões, quanto é que ela paga aos seus executivos? Ô! Então esse é o paralelo. Só que a empresa, ela não tem 3% da pressão que tem um clube de futebol. É verdade. Não dá pra comparar. Nem comparar. Não dá pra comparar. Então tem um elemento a mais ainda pra o gestor de futebol. Então isso tem que ser pensado. Eu acho que isso tem que ser visto pelas pessoas como algo natural. Não pode ser um tabu. Tem que ser algo natural. Eu penso assim. Mas respeito. Cada instituição tem a sua forma de trabalhar, tem o seu conselho deliberativo, tem a sua história, tem as suas prerrogativas. E isso tem que ser 100% respeitado. Eu tô falando conceitualmente, né? E falando com prática, né? Uma coisa é você dizer o que não faz. Nós fazemos isso já. Então eu posso falar sobre isso porque nós já fazemos isso. E é uma coisa que passou, no caso do Fortaleza, pelo conselho, obviamente, pra aprovação. E foram 16 profissionais, 16 funções que se tornaram profissionais na época, né? Exatamente. E com remuneração. Com remuneração. Então é importante isso, obviamente, né? E a gente não tá nem... Como eu falava antes aqui, e o senhor foi muito preciso, né? Não existia nem lei da SAF ainda. Não, não tinha lei da SAF. Era mais uma questão de profissionalizar mesmo o processo. E ter pessoas que pudessem se dedicar ao clube. Sim, sim. Se as pessoas se dedicam a algo que é uma paixão de milhões de pessoas, eu acho que é justo, é correto, né? Perfeito. E aí, se for bom, fica. Se não for bom, sai. É assim. A vida é assim. E em todo canto não é assim? Em todo canto é assim. Em qualquer empresa não é assim? Em qualquer empresa. É, é. Faz parte, faz parte. Perfeito, perfeito. Meu povo, gostou do conteúdo? Então se inscreve aqui no canal e segue com o Cast FC.